Olá pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre um livro de poemas. O livro se chama Chuva Quente e é de Celeste Duarte Baptista. Eu quero falar um pouquinho a respeito da vida da autora deste livro. A Celeste nasceu em Portugal, estudou em Moçambique, se dividiu entre estes dois países estudando e trabalhando e veio em 1980 para o Brasil. A Celeste é professora de língua portuguesa e também é psicóloga. E ela foi minha professora na faculdade de letras, quando eu fiz o curso. Foi minha professora de literatura portuguesa. E o que eu posso falar dela? Ela é uma excelente professora. E as pessoas sempre a acharam muito rígida. Ai, a professora Celeste é brava, ela é rígida, ela faz chamadas cinco minutos antes da hora de ir embora, não deixa a gente sair mais cedo, ela é brava e tal. Eu sempre gostei muito dela, sempre assisti as aulas dela até o fim, gostava muito de literatura portuguesa e ela sempre foi um doce comigo, eu não posso reclamar. É uma pessoa de quem eu gosto muito, ela sempre foi ótima comigo, a gente sempre bateu altos papos. E hoje eu gostaria de falar a respeito do livro dela. Esse livro aqui foi lançado no ano 2000, não é um livro recente. E traz um apanhado dos poemas que ela escreveu ao longo da vida. Então o tema principal desse livro aqui, a meu ver, é a saudade. A saudade, a solidão, são as lembranças do passado. Ela fala muito nos poemas a respeito disso, a respeito da terra natal dela. Ela fala de um amor do passado com muita sensibilidade e fala muito de saudades, saudades da pessoa que ela era e da vida que ela tinha e que ela não tem mais. Então como eu sempre faço quando eu resenho livros ou de contos ou de poemas, alguma coisa que seja uma coletânea, eu escolho três. No caso eu escolhi três poemas aqui pra gente ler e conversar um pouquinho a respeito, são os que mais me agradaram ao longo da obra. Bom, vamos começar a falar então a respeito do poema número 18, que eu gostei bastante, que eu ia falar sobre a solidão. Então olha só. Ele fala bem sobre a solidão mesmo, né? De você estar cercado de pessoas e se sentir sopra. E a gente pode refletir também nesse poema a respeito do calor humano, né? Às vezes você tá cercada de gente, tem um monte de pessoas ali com você, mas você não recebe o calor humano de qualidade, você não recebe uma atenção personalizada. Então tem aquele clichê, né? De você estar numa multidão e se sentir sozinho. O que é muito verdade, o que pode acontecer mesmo. Nem sempre a qualidade dos relacionamentos que você tem é alta, né? Muitas vezes você pode ter vários relacionamentos, conhecer muita gente e tal, mas não se sentir preenchido, não se sentir amado, não se sentir estimado de fato. Outro poema que me agradou bastante foi o de número 31, que vai falar sobre a impossibilidade de realização de um amor. Vai falar de um amor impossível. Então olha só, sonho que vives em mim e quando acordo, separa-nos com o universo de distância. Sonho que vives em mim, no sonho e fora dele. E a realidade é bem diferente. Sonho que vives em mim e luto por tornar verdade o sonho. Como é duro acordar. Tá vendo? Fala daquele amor idealizado, aquele amor de sonho, né? Aquele amor que pode até ser platônico, né? Vai saber. Fala sobre essas questões mesmo. De você gostar de uma pessoa, às vezes a pessoa não correspondeu, às vezes a pessoa nem saber. Então acho que são questões muito humanas, né? Coisa que todo mundo já deve ter passado um dia. O poema 33 foi um dos que eu mais gostei. Que vai falar sobre o peso social. Sobre aquelas máscaras sociais que a mulher usa. Porque tem aquela coisa que a mulher é guerreira, a mulher tem que resolver tudo. A mulher tem que se levantar imediatamente após qualquer decepção. Então ela vai questionar um pouco se esse papel social é saudável. Se você ser uma pessoa tão guerreira, tão forte, tão batalhadora, é uma coisa saudável. Se você não se agride fazendo isso. Não quero mais representar o papel que me coube de mulher coisa. A quem todos ditam normas. Não quero ser a que sorri, quando por dentro só ruínas ficaram. Não quero fingir atitudes que todos acham convenientes. Não quero ser esteio e fortaleza, quando me sinto tão fraca. Quero chorar, quero dormir, quero gritar. Não ter que sorrir. Não quero mais representar. Ela vai falar sobre o direito de ser humano, né? De você ser humano. De você ter faz, de você ter limites, de você ter limitações. Você não precisa ser um super-homem ou uma super-mulher o tempo todo. Você tem o direito, às vezes, de falar. Eu quero chorar, sabe? Eu quero reclamar, eu quero chorar. Eu tenho direito a ter um momento de fraqueza humana mesmo. E as pessoas têm que me respeitar por isso. Eu não quero usar a máscara social que alguém desenhou pra mim. Eu quero ser íntegro, eu quero ser verdadeiro. Eu quero ter direito a ter essa autenticidade sem ser, sabe? Levado pelo meio social, sem ser pressionado pelas pessoas. E um outro poema que eu gostei bastante foi o 52, tá? Então, a Celeste, ela se formou psicóloga depois. Eu acredito que ela escreveu, talvez, esse poema 52 antes de ter estudado psicologia. Posso estar errada. Mas eu gostaria de ler o poema aqui pra vocês e pedir pra você, Celeste. Se você estiver me assistindo, eu vou te fazer uma pergunta. Depois eu gostaria que você me respondesse aqui nos comentários, se você puder. Eu vou adorar receber o seu comentário. Então, olha só. A hora que passa fica registrada na folha solta, de um papel qualquer. Representamos todos a farsa da hora que passa e que não vivemos. Então, qual é a minha pergunta? Celeste, à luz da psicanálise, quando você diz que a palavra que escrevo a esmo nada diz de mim, nem do momento, nem do papel que representa, a gente aprende em psicanálise que tudo que você escreve, tudo que você diz, pode ser um xiste, pode ser uma associação livre, tem a ver com os conteúdos inconscientes, do nosso inconsciente. Então, você, hoje em dia, você acha que o que a gente escreve a esmo tem a ver com o nosso inconsciente, representa a gente ou não? Você continua com essa mesma opinião aqui. É uma curiosidade que eu tenho. Se você puder responder, eu vou adorar. Será que aquilo que eu escrevo é só palavra ou por trás da palavra tem uma tonelada de conteúdos latentes e inconscientes? É isso aí. Esse daqui é um livro que eu super recomendo, Chuva Quente. Se você quiser ter contato com a autora, com a Celeste, eu vou deixar aqui no bloco de informações a fanpage dela no Facebook. Vou deixar o blog dela também. Se você quiser adquirir esse livro ou entrar em contato com ela, ela responde prontamente, é uma pessoa super disponível, super legal. Então, faça contato com a autora, se te interessar. E eu super recomendo esse livro mesmo. É um livro muito gostoso de ser lido. E eu tenho muito a agradecer a Celeste, que foi uma excelente professora, uma pessoa de quem eu gosto muito, realmente. É isso aí. Essa foi a resenha de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe este vídeo com os seus amigos e a gente se vê em breve. Um super beijo. Tchau!